Primeira coisa que a gente fala, a gente vai falar sobre jejum intermitente. O que que isso significa? Que ele é esporádico, não é um jejum constante. Então, vez em quando, a gente vai fazer um jejum mais forte. E o jeito que eu gosto muito, que eu ensino pra todas as minhas alunas do EMA, é o do jeito mais simples. E que talvez você possa, esse sim, que nem é considerado jejum, é a janela de não alimentação durando 12 horas. Entende? Então, quando você tem a janela, isso eu faço sempre. E eu oriento você a fazer todos os dias. Sempre faça, no mínimo, a sua janela de alimentação 12 horas e a sua janela de jejum 12 horas. E esse é fácil. Olha só, se você jantar às 8 horas da noite, você vai tomar café da manhã às 8 horas da manhã. Não tem grande desafio nisso, concorda? Então, é fácil.